Música Filmeza, meu nome é Tassiano, grafita há 14 anos, assino nas ruas Mene E estamos aqui revitalizando esse lugar na Brasilândia, trazendo cultura para a comunidade Mandando uma mensagem sobre o meio ambiente, que é o mais importante hoje nas ideias Que nós estamos passando aqui nesse projeto de cuidado, revitalizando lugares aqui Trazendo para as crianças brincar e ver o nosso trabalho, que é a arte, a arte de rua Eu vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês Música 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 Música